A ZOOM é plural, a ZOOM é digital. A ZOOM é plural, a ZOOM é digital. Oi gente, ótima luz para todo mundo que nos acompanha. Vamos com tudo, a partir de agora, pelos próximos 30 minutinhos, com as principais notícias sobre Nova Friburgo. É para você, a partir de agora. Hoje, quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Eita lasqueira, dia 6 de dezembro já, está quase acabando, vamos embora. Vamos com tudo, com notícia importante, porque Nova Friburgo, gente, foi rebaixada num indicador aí que mede o nível de transparência do município. Isso aí valendo para os tribunais de contas de todo o Brasil. Isso quer dizer que está faltando transparência? Vamos entender um pouquinho melhor, a partir de agora, na reportagem do Arthur Costa. Olha só. O reconhecimento em transparência pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, considerou a Prefeitura de Nova Friburgo menos transparente neste ano em comparação a 2022. Há um ano, a gestão municipal estava na categoria prata, entre 75% e 84%, levando em conta diferentes áreas. Dessa vez, o índice da gestão municipal foi pouco acima de 50%, ou seja, no índice intermediário, que varia de 50% a 74%. Esse resultado foi abaixo da média fluminense e também da média nacional, perto de 60%. De acordo com o levantamento, os piores setores municipais foram os seguintes. Receitas, emendas parlamentares, despesas, convênios e transferências, contratos, diárias, recursos humanos, renúncia de receitas, obras, licitações, saúde e educação. Já no limite aceitável, está a área de planejamento e prestação de contas. Para obter ouro, o índice varia entre 85% e 94%, enquanto diamante vai de 95% a 100%. Dentre os 92 municípios do Rio de Janeiro, a capital foi a melhor colocada, com cerca de 88%, a única que conseguiu nível ouro, e a pior colocada foi Laje do Muriaé, com ínfimos 6%. A almejada categoria diamante não foi alcançada por nenhum município do estado. A Prefeitura de Nova Friburgo se manifestou sobre o tema e destacou que, mesmo diante dessa redução percentual, não é significado de menos transparência à população. A gente tem feito até um bom trabalho em relação à transparência, né? Embora a gente tenha, assim, muito problema técnico em relação à estrutura mesmo, né? Mas a gente tem feito o que a gente pode em relação à transparência. As informações básicas estão todas acessíveis no portal da transparência, né? A gente até precisa de alguns ajustes, né? Mas a gente está dando esforços para atualizar o portal da transparência. Em relação ao índice, né? No ano passado a gente ficou com o índice prata, né? Esse ano a gente foi para intermediário. Só que a gente, assim, já analisou, está analisando os relatórios e a gente está verificando que há situações ali que a gente cumpre no portal da transparência, mas que a gente foi acatado como não atende, né? Então, a gente vai rever junto à Tricom, né? Esses índices. Porque, assim, eu acho que cabe a gente recorrer uma vez que a gente atende e a gente está certificado como não atende. Então, a gente vai recorrer a essa apuração realizada. Importante ressaltar que a gente não perdeu transparência, né? Que as informações estão todas acessíveis lá no portal da transparência, na página do site do município. E, assim, caiu o índice, né? Mas a transparência continua ativa. Pois é, isso aí é óbvio que a gente tem que ficar de olho porque é aquilo que os vereadores batem muito na tecla, a questão da transparência. Aliás, vereador existe para poder legislar a favor do município, fiscalizando a Prefeitura de Nova Friburgo. Então, a gente pede também aos vereadores da nossa cidade, não só aqueles chamados oposição, mas os vereadores, 21 vereadores, que fiquem atentos a esse tipo de informação e não tapem o sol com a peneira por serem vereadores de situação. O meu sonho é que um dia nós tenhamos uma Nova Friburgo com prefeito e vice, 21 vereadores pela cidade, e não em prol de um projeto político. Isso é complicado. Vamos chamar o meu amigo Juan Vitor para vir aqui para o cantinho do BO. Por que a Operação Lei Seca, Juan Vitor? É legal, é bacana? Deixa eu ajeitar o seu colarinho aqui, que o terno ficou um pouquinho... Aê, pronto. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Operação Lei Seca é legal, sou a favor, dou um bom apoio, mas é melhor para quem fica agarrado na Operação. E eu passei, sábado, se não me engano, cara, o que tinha de gente agarrada ali no estado do gibi. Como é que foi o balanço? Foi alto? Muito? Parece que tem gente que não aprende, Fernando. Não entendeu ainda. Operação Lei Seca, que é promovida pela Secretaria de Governo, em parceria com o DETRAN do Estado, durante o último fim de semana, sábado e domingo rolou, operação aqui em Nova Friburgo, e presta só atenção nesse número, 80. 80 motoristas em dois dias flagrados, dirigindo depois de consumir bebida alcoólica, aqui em Nova Friburgo. Ao todo foram 205 motoristas abordados, resultando em 155 infrações diversas, e dessas 155, 80, por apresentar aí índice de alcoolemia ao volante. O número representa quase 40% do total de abordagens realizadas. É muita gente. E aí... Quantos porcento? Quase 40%. 39% do total tinha consumido álcool antes de beber. Será que acontece a Lei Seca da uma trégua para de vir? O pessoal relaxa. Relaxa, não vai ter. Toma ali. A pancada. Isso fora, fora, quem conseguiu escapar dando aquele famoso jeitinho, né? Aquele signal, aquele signal. Como a gente tem na imagem aí, olha só, o flagrante que a nossa equipe recebeu, pessoal, durante esse fim de semana. Olha só. Ah, a Blitz está ali na frente, vamos trocar de lugar. E a moça entrou no... E o rapaz... Não sei se é homem, né? Posso estar julgando errado. Mas o motorista devia ter tomado uma caixa de brina. Chegou ali na frente, viu que tinha Blitz, parou antes dos agentes conseguirem ver. A Blitz estava logo ali? Estava logo ali, Fernando Moraes. Ele parou na curva. Antes da Blitz. Um pouquinho mais na frente, olha só. E aí, esse outro veículo vai entrar na frente do vídeo, ali na imagem, né? Mas a informação que a gente tem, que esse condutor aí conseguiu passar sem nenhuma... Sem nenhum problema. E agora, a vistoria é feita de maneira diferente. Antes você tinha que sair do carro, né? Assoprar o aparelho ali do bafômetro. Isso. Agora não, agora é feito ali mesmo. O veículo para, o motorista não precisa nem sair. Assoprou, apitou o aparelhinho, encosta aqui que nós vamos resolver. Só lembrando... Na verdade, você não coloca nem a boca, né? Eu fiz esse teste no sábado, você fala de 1 a 10, em voz alta, rapidão assim, e aí já detecta. Exatamente. E eu, com sua ficha limpa, obviamente, não tinha bebido. Fala aí. Com base nessa situação aí, a gente consultou um advogado que disse que é comum realmente o carro tentar fugir da fiscalização, parar e ir empurrando, ou trocar de motorista, assim, o que não é uma prática ilícita. Mas se o agente flagrar essa ação, aí sim a infração está, sim, caracterizada. Só lembrando, para finalizar, que a pena para condutores que dirigem sob influência de álcool, é de R$ 2.934,00. É gravíssima, vezes 10, mais o recolhimento da carteira, e também pode ter pena aí, que pode chegar a 3 anos de prisão. Benza. Tá bom. É isso. Então, se cuidem. Galera, mais do que gastar R$ 2.000,00, não sei quanto, mais do que perder ponto na carteira, é você ter os juízos, que você está com o reflexo prejudicado, que a pessoa que está vindo do lado oposto, ou o pedestre, não tem absolutamente nada a ver com a tua bebedeira. Você pode matar a gente, pode machucar a gente. Então, desacelera aí. Tem os motoristas de aplicativo, tem transporte, de tudo que é jeito. E a gente não tem dados oficiais, mas a realidade é que, no fim de semana, principalmente, bomba, né, de ocorrência de trânsito nessa cidade. Isso aí. Vamos embora para o próximo bloco. Vamos fazer uma atualização sobre o caso daquelas crianças atingidas por um raio. Nós falamos ontem aqui nas nossas notícias. Vocês vão entender exatamente essa história e a situação, o estado de saúde delas, daqui a pouquinho. Fica aí. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Um amigo para confiar Um parceiro para contar Eu te entendo Eu te quero bem Tem cartões para você comprar Do cinema ao celular Eu te entendo Eu te apoio Onde for O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ler sorrindo Pra te ler sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred No Brasil inteiro Abra uma conta no Cicred É mais que cartões Créditos Investimentos É tempo de encontrar Ao seu lado O Cicredinho O Cicredinho O Cicredinho O Cicredinho Co-Cicredinho Estão tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Vendas Gêmini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Construir não precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom. Temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões. Temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem para a Vermar nas lojas, no site e no WhatsApp. Comprar no Shopping da Praça é muito mais legal. Aqui, além de você achar o presente perfeito, ainda concorre a um super prêmio. Neste Natal, a cada R$ 80,00 em compras, você concorre a duas motos elétricas zero quilômetro. Isso mesmo, duas motos zero quilômetro. O seu Natal este ano vai ganhar muito mais emoção. Gol é encantado. Só o Friburgo Shopping tem. Friburgo Shopping, perfeito para você. Exposição de Artes Digitais Tecnoscópio Observatório Digital Venha vivenciar o mundo das inteligências artificiais De 27 de outubro a 23 de dezembro Terça, sábado, das 13 às 20 horas Na Usina Cultural Nova Friburgo Entrada gratuita e classificação livre O projeto Resistência Artística 2023 É uma realização WN Recursos Apoio Instituto Energiza Simibu e Free Online Patrocínio Energiza Governo do Estado do Rio de Janeiro E Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura De volta aí, eu vou falar um negócio pra vocês Ontem foi um susto, Juan Vitor Aquela história das crianças atingidas por um raio Aí eu te pergunto, estão bem? Pois é, Fernando Teve inclusive o boato, né De que uma delas teria tido ali uma parada cardíaca E não teria resistido Mas ainda bem, isso não aconteceu Graças a Deus Não passou de um susto Só lembrando, né Cinco crianças foram atingidas ontem por um raio Enquanto estavam debaixo de uma árvore Próximo ali à Unidade Básica de Saúde do Cordoeira Que fica a escola municipal, o ginásio O posto de saúde, tudo dentro de um complexo ali na mesma região E aí os próprios funcionários da UBS Prestaram os primeiros atendimentos E em seguida as crianças foram encaminhadas para o Hospital Roussertan Com queimaduras de primeiro grau E aí a atualização que a gente tem é a seguinte Nesta quarta-feira, quatro dessas cinco crianças já tiveram alta E aqui restou, né Segue em observação Mas tem o quadro de saúde considerado estável pelo corpo médico Do Hospital Roussertan E aí complementando um pouco mais esse assunto Hoje cedo nós conversamos com o porta-voz Do Corpo de Bombeiros do Estado Que explicou para a gente os cuidados a serem tomados em tempestades E também em caso de quedas de raios Vamos conferir então o que ele falou Se você estiver em algum local que esteja acontecendo raios É fundamental se abrigar em uma edificação Um prédio, por exemplo Desde que você fique longe das portas e das janelas Uma outra boa opção é se abrigar dentro de um veículo Desde que as janelas estejam também fechadas E você não toque em partes como maçanetas ou no painel Fique sentado no banco sem tocar nada Se estiver em casa, não saia E evite tocar em objetos como chuveiro elétrico Ou qualquer outro material conectado na tomada Como um celular carregando Os raios podem nos atingir Até mesmo a distâncias aproximadas de até 15 km De onde está ocorrendo uma tempestade Ou seja, não é necessário estar chovendo Onde você está para que você possa ser atingido por um raio Jamais fique debaixo de estruturas pequenas Como pontos de ônibus ou debaixo de árvores Geralmente o raio atinge os pontos mais altos Que significam a menor distância entre a nuvem e a terra No caso da árvore, o raio atinge a copa E a energia elétrica vem percorrendo o tronco Até tocar ao solo Onde a corrente elétrica é dissipada também horizontalmente Junto ao solo Por isso, quem está próximo a esses locais Vai sentir os efeitos do raio Que podem ser leves Como formigamento de mãos Ou podem ser graves Levando inclusive à morte Em qualquer emergência Ligue o 93 e acione o corpo de bombeiros Isso aí, obrigado pela entrevista aí mais uma vez E atenção, atenção máxima sempre redobrada Temporada de chuva agora que começou A gente tem pelo menos aí até fevereiro, março Com muita chuva e tempestade é comum na nossa região Fica atento, pessoal Agora eu vou contar um negócio para vocês Que gostam de iluminar, curtir um pouquinho do distrito Normalmente quando chega o verão Principalmente aquele centro ali, aquele eixo central Fica uma confusão É carro para cima e para baixo Carro passando para a Baixada Litorânea Carro indo para São Pedro Carro parando de iluminar É uma doideira Mas o DR Departamento de Estradas e Rodagem Do Governo do Estado Executou obras ali no contorno Que eu vou falar para vocês Vai melhorar a situação, vamos ver? A gente já está quase pronto E a gente confere agora O Departamento de Estradas e Rodagem Está realizando uma obra Que faz parte dos desejos De Natal dos Moradores Há mais de 10 anos O contorno de Lumiar Na RJ 142 Irá desafogar o tráfico Do centro do distrito Retirando carros e caminhões pesados Da região Além de garantir que os turistas Tanto os que vêm de Nova Friburgo Quanto os que sobem a partir da região dos lagos Tenham um acesso com mais qualidade Com um investimento de R$ 16.900.000 Foram executadas obras como Terraplanagem, drenagem, contenção de encostas Pavimentação e construção de ponte A nova estrada Que irá ser entregue no início de 2024 Teve suas obras iniciadas em 2014 Com a retomada das intervenções em 2021 A determinação do governador Cláudio Castro Era que se concluísse o contorno de Lumiar Em respeito às promessas que foram feitas Os moradores Além dos recursos já investidos na obra Com a conclusão do contorno de Lumiar O governo do estado terá realizado obras Na RJ 142 por meio do DER Como a recuperação do micro-revestimento asfáltico Do quilômetro 23 ao quilômetro 32 Já entregues Além de contenção em trechos da via Entre Muri e Lumiar Isso aí, bacana E vai ficar bacana Eu já passei por lá Acho que vai dar uma fluidez boa Do que já foi feito até agora O pessoal já tem elogiado bastante Quando ficar concluído Para quem pega, buscando ali Acessar a região dos lagos Também é um sufoco Passar ali naquele centrinho de Lumiar Sem dúvida Vamos para o próximo bloco Vamos falar de mutirão do Procon Para você que tem dúvidas aí Em relação à questão de consumo Ainda mais nessa época de final de ano As vendas aumentam Para você que está com aquela dívida também Que é renegociar Tem mais uma facilidade Isso aí No próximo bloco Até já Todos os dias a vida nos apresenta Novos desafios Eles podem ser previsíveis Ou inesperados Mas muitas vezes São sonhados E aguardados por nós mesmos E quando o novo capítulo Da nossa vida bate a porta Nada melhor do que contar Com quem adora te ver sorrir Ao dar um novo passo Estão tem mais de cinco décadas de história No mundo das fechaduras Cadeados E outras soluções para portas Portões e móveis Mas entregamos mais do que tecnologia E versatilidade Existimos para dar a você Segurança e liberdade Para traçar novos caminhos Sem amarras Porque para nós Nada é mais importante Do que trabalhar a cada dia Para que você viva a vida do seu jeito Como ela tem que ser Estã Gire a próxima chave Realize seu projeto de vida No Residencial Gardênia Pertinho das mais variadas opções De comércio, serviços e entretenimento Oferecendo muito mais praticidade Para o seu dia a dia Apartamentos de dois ou três quartos Com excelente acabamento Prédio com elevador Garagem coberta E salão de festas Tudo planejado para proporcionar A qualidade de vida Que sua família merece Venha descobrir todas as vantagens De morar no Vila das Flores Ligue 2522 1329 E agende sua visita Construção e Vendas Gemini Engenharia Descubra o sabor do sucesso Com o diploma de gastronomia da Estácio Aulas práticas presenciais Que colocam você literalmente Com as mãos na massa Na Estácio você vai ter acesso A um corpo docente experiente Aulas dinâmicas e interativas Vai aprender técnicas avançadas E desenvolver habilidades culinárias Garantindo um diferencial competitivo No mercado de trabalho Somente com um diploma de curso superior Você pode buscar várias especializações Fazer pós-graduação, mestrado e doutorado E se qualificar para o mercado gastronômico Em sua região Em grandes hotéis e restaurantes Navios de cruzeiro E até em outros países Curso semipresencial em dois anos Gastronomia é na Estácio Friburgo Entrou, brilhou Seto Friburgo AESA 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 Abertura Abertura Construir não precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom, temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões, temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem pra Vermar nas lojas, no site e no WhatsApp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Cicred inteiro fica te esperando. Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro. É ter com quem contar, é confiar, realizar. Dinheiro, madeira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, quanto o Brasil inteiro. Abra uma conta no Cicred. É mais que cartões. Créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece de self-service aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Pra você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro de Luzarpe, no Espaço Arpe. Estamos de volta, Juan Vítor, no final dessa semana, quinta e sexta. Também conhecido como dia 7 e 8 de dezembro. Vai rolar um evento bacana, que é um mutirão do PROCON, pra atendimento, claro, dos moradores aqui de Nova Friburgo. Quem tiver também de municípios vizinhos pode chegar. Vai ser lá na Câmara dos Vereadores e com a participação de outras entidades também. Vamos ver? Exatamente. Pra facilitar a vida aí nessa correria do dia a dia. Vamos lá. O PROCON realizará nos dias 7 e 8 de dezembro, mutirão de atendimento aos consumidores de Nova Friburgo e municípios vizinhos. O evento ocorrerá na sede da Câmara Municipal de Nova Friburgo e contará com a presença do CDL, fazendo as consultas de SCTC, Rio Cádia, Energias, Águas de Nova Friburgo, Naturgi, Itaú, Brabesco, Caixa Econômica Federal, Crefisa, Claro, CEDAI, Santander, BMG, Oi, Vivitim. As empresas participantes assumiram, junto ao PROCON, o compromisso de apresentarem e obtirão condições de negociação mais benéficas aos consumidores do que anteriormente será uma grande oportunidade para renegociar débitos e resolver qualquer tipo de problema relacionado ao serviço com os fornecedores participantes, como a mediação do PROCON do Estado. Nosso objetivo é que os consumidores atendidos possam iniciar 2024 sem restrições, livre de dívidas e com seus problemas resolvidos. As senhas para atendimento serão distribuídas das 9 da manhã às 13 horas, nos dois dias de... Isso aí, muito bom. Todo mundo que estiver precisando desse tipo de assessoria, é só participar. Agora, Juan, dezembro vermelho é um mês de atenção às ISTs. Exatamente, prevenção e combate às infecções sexualmente transmissíveis. E é claro que Nova Friburgo, também olhando para a atenção de todos, tem programação sobre isso. Vamos conferir? Bora! O mês de dezembro é marcado pelo Dia de Conscientização e Combate ao HIV, ISTs e Hepatites. Em Nova Friburgo, a Secretaria de Saúde, através do renomado Programa Municipal de ISTs, AIDS e Hepatites, realiza testagem em todo o município, roda de conversa e outras programações especiais. Neste ano, a campanha foi descentralizada pela Subsecretaria de Vigilância e Saúde e acontecem datas específicas nos postos de saúde e unidades hospitalares de cada bairro até o dia 15 deste mês. As próximas localidades a serem contempladas serão as estratégias de saúde da família de Conquista, Centenário e Terra Nova, nesta quarta-feira 6. E na quinta-feira 7, será a vez das estratégias de saúde da família de Varginha, Cordoeira, Muri e Rio Grandina. E para saber a programação completa até o final de dezembro, cola lá no nosso portal tvz1.com.br, que tem todas as informações. Já como é que resolve a questão das ISTs? Prevenção, conscientizar... Informação, fácil, fácil, fácil. Vou te falar, dessa aí, você não precisa correr risco nenhum. Está na tua forma de agir. Só isso. Isso aí. Só saber fazer. Vamos para o próximo bloco. Vamos ver como é que fica o tempo aqui em Nova Friburgo. Até já. Estã tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões, móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Estã, gire a próxima chave. E aí E aí E aí Esse recado é para você, assinante Speedfiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em Transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante! Em alguns aparelhos, pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. 21 20 42 11 41 Speedfiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil. Levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Venda Gêmini Engenharia. Para falar sobre a previsão do tempo, eu vou contar um negócio para você, irmão Vitor. Eu gosto quando fica esse calorzinho. Aí vem a chuva para refrescar e é legal. Mas quando vem aquela chuva pesada dá um susto. Como é que fica amanhã? Então, para os próximos dias, tempo bem parecido como tem sido hoje também. Durante toda essa semana, Fernando. Tradicional, sol durante a manhã, né? Aquele tempo abafado, as nuvens aumentam no decorrer do dia e no final aquela chuva, aquela pancada realmente para assentar a poeira, refrescar. Mínima de 17 e a máxima de 27 graus, batendo ali nos 10 milímetros de chuva. Boa. Que se vier concentrada numa pancada só... É chuva. É forte. É. Se for diluída, vai numa boa, tranquilinha. Só para refrescar. Isso aí. Vamos embora então? Amanhã tem mais notícias? Isso aí. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Amanhã teremos mais notícias sabendo se Vasco está rebaixado ou não. Vamos acompanhar hoje isso aí. O meu mesmo é só fazer 14 a 0 em alguém também. 15 a 0 por aí resolve. Eu, amor. Esquece. Deixa eu para lá. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.